Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, a nossa aulinha de hoje vai ser de um trilho de mesa. O mesmo que eu fiz uma aula, uma live aula lá na página Auto Padrão, mas algumas meninas me pediram para fazer uma aula completa. Como o tempo lá é limitado, porque é uma live, né, e tem um tempo pequeno, não dá para fazer bem detalhadinho. Então, resolvi trazer aqui para o nosso canal uma aula bem detalhadinha para vocês, tá bom? Principalmente para quem está começando, ok? Na nossa aula aqui, a gente vai trabalhar com esse barbante, né, que é da marca Supremo, cores brilho, pink e prata, a cor 127, fio 6, tá bom? É um novelo de 732 metros, dá e sobra, ok? Da mesma marca e do mesmo brilho, né, só que ele tem um tom mais rosa, mais clarinho. A gente vai trabalhar com esse também, contém 732 metros também. A cor desse, não tem aqui, mas é um fio, ó, 85% algodão, tá bom? Agulha de 3 a 3,5, eu vou usar a 3,5, tá bom? Bom, a gente vai trabalhar com essas duas cores, muito lindas, tem um brilho, ó, muito bonito, tá bom? Esses produtos você encontra lá no site, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, é o link do site da Alto Padrão, tá bom? Muito bonito esse tom, eu gostei bastante, tem mais cores, tá bom? Pra você mesclar aí, quando você for fazer o seu trilho. Muitos mais produtos você encontra lá, então eu vou deixar o link aqui da descrição e também o link da página pra vocês estarem nos acompanhando nas nossas aulinhas lá também, tá bom? Então, todas as quintas-feiras, às 14 horas, estamos fazendo uma live ensinando alguma coisinha assim diferente pra vocês, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula. Só uso esses dois barbantes, a agulha 3,5 e a tesoura para arrematar, ok? Só isso, então vamos lá começar. Vamos começar a nossa, o nosso trilho de mesa, eu vou começar aqui com as flores. O trilho de mesa que eu postei, né, que eu fiz, ele é composto com duas flores. Eu vou fazer uma aqui com vocês e a outra vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Caso vocês queiram aumentar, eu sugiro assistir até o final do vídeo, é até muito importante, porque lá no finalzinho do vídeo, eu dou todas as informações, eu gosto de passar no final do vídeo, porque eu tenho a informação de tanto de material que eu gastei, porque eu abri um novelo com vocês aqui e vou saber o tanto que eu gastei lá no finalzinho. Lá também eu vou passar as medidas e as informações de aumento, tá bom? Então, não deixe de assistir até o finalzinho. Caso vocês já queiram aumentar, então vai lá no final, olha os aumentos e depois volta aqui pra começar a fazer o trilho comigo, tá bom? Mas é muito importante em todos os vídeos meus, você ir lá no finalzinho, porque eu gosto de passar as medidas lá, tá bom? Então, aqui, a gente vai começar. Vou fazer aqui o anel mágico. O anel mágico é muito simples, né? Só a laçada aqui, envolvendo os dedos. Aqui eu vou travar o anel. E aqui eu vou fazer seis pontos puffs. O primeiro é um pouquinho diferente dos outros cinco. Então, aqui, ó. Eu travei o fio, laço o fio na agulha, vou embaixo e busco. Laço o fio na agulha, vou embaixo e busco. Esse ponto pra essa flor é composto com três laçadas, mas como eu subi aqui uma correntinha, essa aqui vai me contar como uma laçada nesse primeiro ponto. Venho aqui, busco o fio, né? E prendo. Pronto. É o meu primeiro ponto puff. Faço mais uma correntinha. Agora, observe que os próximos vai ser um pouquinho diferente. Vou laçar o fio na agulha, lá embaixo e buscar. Laço o fio na agulha, vou embaixo e buscar. Laço o fio na agulha, vou embaixo e busco. Pronto. Eu tô com esse tantão de fio na agulha. Venho aqui, dou uma laçada e puxo até ficar com duas laçadas na agulha. Aqui sim, eu vou travar o fio e vou fazer duas correntinhas. Pronto. Fiz dois pontos puff. Laço o fio, vou embaixo e busco. Laço o fio, vou embaixo e busco. A segunda vez, né? Agora, a terceira e última, laço o fio, vou embaixo e busco. Trago. E fico com duas laçadas. Aqui eu travo o fio e faço duas correntinhas. Desse jeito, a gente vai fazer até completar seis pontos puffs, tá bom? Então, vou fazer o meu aqui. Vou terminar com vocês, né? Essa parte desse miolo, ó, bem facinho. Travei o fio, faço duas correntinhas. Tá vendo que agora ele é um pouquinho diferente do começo? Começo, a gente tá começando, a gente precisa da correntinha, né? Pra dar altura. E agora, a gente não precisa, ó. Fiz cinco e vou fazer o último. Duas correntinhas de separação e agora sim eu vou fazer o último. Três. Trago o fio, travo o ponto e duas correntinhas. Bom, aqui eu preciso puxar o meu anel mágico pra ele juntar bastante. E vou prender aqui nesse pontinho que eu comecei, né? Ó. Bem em cima do pontinho onde eu travei, ó. Bem aqui, eu vou prender com ponto baixíssimo. Aqui ficou o miolinho. Seis pontos puffs. Bom, eu posso passar aqui pra dentro desse intervalo, vou subir uma correntinha e vou começar novamente o ponto puff aqui. Fiz um, travei e mais uma correntinha. Esse é o começo dele. Você não faz duas correntinhas aqui porque ele é um pouquinho diferente, tá vendo? Você só faz, trava o fio e mais uma correntinha. Só nos próximos que a gente faz duas correntinhas, ok? Bom, aqui eu vou fazer mais um no mesmo lugar. Formando um leque de ponto puff, ó. No mesmo lugar. Aqui eu vou fazer duas correntinhas e vou passar pro próximo intervalo e vou fazer novamente um leque de ponto puff. Um ponto puff aqui. Travo o fio. Duas correntinhas. E no mesmo lugar, outro ponto puff. Vai ficar assim. Cada intervalo desse daqui, vocês vão fazer um leque desse daqui. Dois pontos puff no mesmo lugar. Sempre lembrando que as correntinhas de separação é duas. Tanto aqui, quanto aqui, tá bom? Eu vou dar a minha volta aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, terminei aqui, ó. Eu vou ter aqui doze pontos puffs. Ou seis casalzinhos como esse daqui, ó. Eu posso contar assim também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ou também posso contar os pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Tá bom? Qualquer jeito que você for contar, tendo as mesmas quantidades aqui que eu tô informando, vai dar certo. Aqui eu vou prender com ponto baixíssimo, ó. No primeiro pontinho que eu fiz. Pronto. Ficou desse jeito. Aqui eu vou passar pro próximo intervalo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou começar novamente os pontos puffs aqui. Prendi o primeiro, duas correntinhas no mesmo lugar, faço o segundo. Pronto. Duas correntinhas de separação, passo pro próximo intervalo e repito essa sequência. Agora, vamos ter aqui vinte e quatro pontos puffs. Sendo que cada um desses intervalos você vai completar dois pontos puffs. Desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Esse é o miolo. Tá bom? Duas correntinhas de separação, passo pro próximo intervalo, não importa onde que é o intervalo. Em todos os intervalos a gente vai fazer dois pontos puffs separados com duas correntes. Então, fazendo essa parte aqui, você pode cortar o fio, arrematar e a gente vai passar pro rosa clarinho, né? Pra fazer as pétalas da flor, tá bom? Ó, fica desse jeito aqui, com vinte e quatro pontos puffs, tá bom? Cada um no intervalo. Dois, né? Dois em cada intervalo separado com duas correntinhas, tá bom? Eu vou terminar o meu aqui e já volto com vocês com ele já arrematado. Vou prender com ponto baixíssimo aqui no final e vou arrematar somente, ok? Já passei, né? Já fiz o meu miolo da flor. Agora, eu vou fazer com ponto... Com as pétalas da flor, né? Em cada lequezinho desse, olha, eu não amarro meu fio aqui nos intervalos, não. Dentro do leque. Qualquer leque, eu posso amarrar meu fio e começar nele, tá bom? Aqui eu vou formar as pétalas da flor. Amarro dois nozinhos, eu gosto de fazer assim, né? Ou você inicia do jeito que você tem costume. Bom, aqui eu vou subir três correntinhas. No mesmo lugar, um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto, vou fazer uma correntinha e novamente dois pontos altos no mesmo lugar. Fiquei com um leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir no próximo aqui, ó, pular esse intervalo. No próximo, vou fazer novamente dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Uma correntinha de separação, venho pro próximo e repito essa sequência. Isso a gente vai fazer em todos os leques, né, de ponto puff, e a gente vai colocar esse leque aqui, né? Desse jeitinho que a gente fez aqui. Vai ser um total de doze. Doze leques como esse que eu tô fazendo. Uma correntinha aqui, termino o leque com dois pontos altos e uma correntinha pra separar um leque de outro. Pulo um espaço e no próximo eu faço, tá bom? Vou fazer isso aqui até eu chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu prendo com ponto baixíssimo, ando com ponto baixíssimo até o meio do leque e volto com vocês nessa sequência. Pronto, terminei aqui, ó. Tenho doze leques como esse. Aqui, eu já entrei pra dentro do próximo leque, né, pra gente começar a próxima carreira. Vou subir aqui três correntinhas, vou fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar, no mesmo espaço. Duas correntinhas e volto e faço mais três pontos altos aqui no mesmo lugarzinho. Três pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, no próximo leque, eu repito essa sequência. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas aqui e três pontos altos. Uma correntinha de separação. Volto aqui e faço a mesma coisa. Bom, as carreiras que vêm na frente, após essa, é as mesmas coisas. O que é importante é ter os aumentos. Então, observe que aqui a gente começou com dois pontos altos, uma correntinha. Tô falando esse primeiro leque, né? Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. O próximo, agora, que a gente fez, a gente fez com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Essa correntinha aqui de separação, sempre mantemos ela, tá bom? Sempre uma correntinha de separação. Aqui, a gente vai fazer mais duas carreirinhas. A próxima, aliás, três carreirinhas. A próxima, a gente vai ter quatro pontos altos, tudo dentro do leque, tá bom? Quatro pontos altos, três correntinhas e quatro pontos altos. O que eu fiz? A cada carreira, eu tô aumentando um ponto alto e uma correntinha, tá bom? A gente vai terminar aqui com a última carreira, vai ter seis pontos altos de cada lado, tá bom? Então, seis pontos altos, cinco correntinhas e seis pontos altos. É o último leque da última carreira, tá bom? Então, aqui, é você mantendo só essas regras de aumentos. Começando com dois, três, depois quatro, cinco e na última, seis aqui, de cada lado. As correntinhas, a gente começou com uma, duas, três, quatro e na última, é cinco. Então, a gente vai fazer mais, fora essa, mais três carreirinhas, um total de cinco carreiras. E eu volto com vocês com elas prontas, não é difícil, super fácil, é só aumentar um ponto, né? A cada carreira e uma correntinha. Esse, e mantendo essa correntinha aqui, ó, não aumenta ela, sempre uma correntinha, tá bom? Ele vai meio que querer emborcar um pouquinho. Não tem problema, porque no acabamento a gente resolve isso e ele fica bem planinho, tá bom? Então, eu vou terminar minhas carreiras aqui e volto com vocês. Terminei essa parte, né? Fiz todos os aumentos que eu tinha falado, ó, ele foi aumentando. De acordo com cada carreira, vai aumentando um ponto alto e uma correntinha. Aqui, ó, a última, seis pontos altos e cinco correntinhas aqui. Bom, aqui agora a gente vai fazer a última carreira nesse tom rosa claro. Então, eu cheguei aqui no final, prendi com ponto baixíssimo. Observe que as minhas correntinhas, a minha correntinha aqui, ó, ela não modificou. Ela começou com uma e terminou com uma, né? Todas as carreiras, uma correntinha de separação. Bom, aqui eu vou caminhando ponto baixíssimo até chegar na argolinha das cinco correntes. Pronto, eu caminhei com ponto baixíssimo. Aqui dentro, eu vou prender com ponto baixíssimo, subir três correntinhas. E vou aqui fazer mais treze pontos altos. Contando com essas três correntinhas, vai ser quatorze pontos altos. Um, dois, né? Três, cinco, seis, quatro, sete, oito, nove, dez. Dá uma apertadinha, tem que caber quatorze aqui, ó. Onze, doze, treze. E a última, quatorze. Contando com essas três correntinhas. Aqui eu vou fazer três correntinhas de separação. Agora sim, eu vou aumentar o intervalo de um leque para o outro, tá bom? E vou aqui dentro da próxima argola e vou repetir esses quatorze pontos altos. Então, fica sendo essa sequência. Quatorze pontos altos em cada argola desse leque, separado com as três correntes. Vou fazer isso em volta do meu trabalho inteiro. Quando eu chegar aqui, eu vou cortar o fio e arrematar. E vou voltar com o fio rosa pink, ok? Então, eu vou dar a minha volta aqui. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Bom, aqui, terminei minha peça, né? Eu vou... Arrematei, né? Tudo. Parei com o fio rosa e vou passar para o fio rosa pink. Bom, agora aqui a gente vai fazer o bordado da flor, para dar o efeito da flor. Porque até aqui não parece, né? Uma flor. Então, aqui, você vai... Como você tem costume, começar, né? Eu gosto de fazer uma laçada assim no fio. Venho aqui, ó. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. Nos próximos, cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. São 14 pontos baixos em cima dos 14 pontos altos da base. 14 pontos altos. Tô seguindo com ponto baixo. Simples. Ponto baixo em cima de cada ponto. Ficou assim, né? Aqui, eu posso optar por virar minha peça, para ficar mais fácil o manejo, para me trabalhar, tá? É... Eu faço... Duas correntinhas. E vou descendo aqui, ó. Cada argolinha dessa, eu vou prender com ponto baixíssimo. Ó, só puxo, pego a linha e puxo. Uma, duas correntinhas. Cada argolinha, prendo com ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, tá bom? Não é ponto baixo, porque senão vai dar um relevo maior do que eu quero. Duas correntinhas. E vou descendo. Ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Pego na próxima argolinha. Ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Próxima argolinha. Ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Aqui, eu tenho esse intervalo, que é do miolo da minha flor, ó. Aqui também, eu vou prender com ponto baixíssimo. Observem. Ponto baixíssimo. Ficou assim, né? Só que eu tenho que subir também, pra me chegar nessa outra pétala aqui pra cima. Pra me bordar aqui em cima também, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar, no sentido que eu vou trabalhar pra cima. Aqui, no mesmo lugar, eu vou prender com ponto baixíssimo, novamente. Vou fazer as duas correntinhas. E voltar do mesmo jeitinho que eu fiz, só que agora eu vou subir. Cada argolinha. Ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Mais espaço pra vocês olharem. Ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Ponto baixíssimo. Duas correntinhas. E meu último ponto baixíssimo. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, é que nessa argola de três correntes aqui, a gente não trabalha nela, tá bom? Nem pra descer, nem pra subir. Então, eu já pego, já, na argola da carreira anterior. Agora, aqui, ó. Eu vou pegar minha última, né? Prender com ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas. Vou ignorar essa argola aqui e já vou prender no próximo ponto baixo, ó. Direto com ponto baixo. Aqui, eu vou seguir, né? Com ponto baixo. Aqui tá meio ruim, porque é meio meu arremate aqui. Mas vai dar pra colocar outro ponto. E vou seguir com os pontos baixos, até chegar na outra ponta, onde eu tenho que descer e depois subir com essas duas correntinhas e o ponto baixíssimo, tá bom? Ó. Terminei. Ponto baixo em cada ponto. Ponto baixo. Já faço aqui minhas duas correntinhas. E já vou descendo. Mas não nessa argola aqui. Sempre nessa daqui, tá bom? Eu começo aqui, ó. Ignoro ela pra descer e pra subir. Então, desse jeito aqui, a gente vai bordar todas as pétalas. Depois de bordar, você dá uma esticatinha assim, que ela se ajunta, né? Ela fica mais juntinha e fica mais bonitinha, ó. Tá bom? Só uma vez só, depois não precisa mais. É pra até ajustar o ponto. Então, olha aqui a argola de três correntes, ela fica vaga, desse jeito aqui. Então, desse jeito aqui, a gente vai bordar todas as pétalas. Quando chegar no final, cortar o fio e arrematar. A sua flor já vai estar pronta, tá bom? Então, eu vou terminar as minhas aqui, o meu bordado. E volto com vocês com ela pronta. Pronto, terminei as minhas flores. Eu vou precisar de duas para o meu caminho de mesa, né? Então, vocês façam a segunda de vocês aí. Olha o tanto que ela fica linda. Essa flor também pode servir como um suplá, tá bom? Ó, o tanto que ela fica certinho para um suplá. Muito bonitinho. Você pode fazer o caminho de mesa e compor as peças do suplá também, pra ficar bem completo o seu joguinho, tá bom? Então, agora, vamos passar para a segunda parte do nosso trilho de mesa. A segunda parte é os quadrados, né? Bom, eu vou fazer com vocês aqui o quadrado maior. E o menor é a mesma coisa, só vai diminuir os pontos, tá bom? Eu vou falar direitinho, na hora que eu terminar, eu vou mostrar pra vocês e vou falar a quantidade de correntinhas que vamos começar com o quadrado pequeno. Bom, o quadrado maior é um quadrado, tá bom? Ele vai ficar bem no meio. Mas caso você queira aumentar, você vai fazer mais dois quadrados e mais uma flor, tá bom? Mas isso a gente vai falando depois, tá bom? Bom, agora, aqui, ó, quadrado maior. Eu vou fazer aqui 65 correntinhas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer as minhas 65 correntinhas e volto aqui com vocês, tá bom? Ó, eu terminei aqui as minhas 65 correntinhas. Bom, se vocês notaram, eu tô trabalhando com fio rosa pink, né? Então, a intercalação de cores aqui é sempre a corzinha que você tá bordando, independente da cor que você estiver, você estiver com outra cor, né? Vocês fazem sempre o bordadinho, né? Essa cor que você tá usando no miolo pra fazer os quadrados, tá bom? Bom, aqui, o nosso quadrado maior, 65 correntinhas. O quadrado menor tem 35 correntinhas, tá bom? É, então, aqui a gente vai fazer, ó. Eu vou vir aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Na oitava correntinha, eu vou prender com ponto alto. Duas correntinhas de separação. Vou pular dois pontinhos aqui da base, no terceiro eu vou prender o ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro, prendo com ponto alto. Bom, aqui eu vou trabalhando desta forma, até chegar lá no finalzinho. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei aqui no meu final, né? Olha, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse, dezessete, dezoito, dezenove, vinte quadradinhos. Eu tô contando os intervalos, não o ponto alto, tá bom? Então, vinte quadradinhos desse. Bom, aqui é super simples. Você vai subir com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui no próximo ponto e prende com ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto, prende com ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto, prende com ponto alto. Você vai trabalhar somente isso na sua base do teu quadrado, tá bom? Só que eu vou falar uma coisa. Interfere muito o teu ponto. Se teu ponto for muito apertadinho, é lógico que teu ponto vai ficar mais pequenininho. Então, quer dizer que você vai chegar a uma altura, a altura é vinte carreiras, tá bom? O mesmo tanto que temos aqui, a gente vai subir pra cima. Então, aqui eu fiz duas carreiras, falta mais dezoito carreiras, né? Então, vai que teu ponto é ou pequenininho ou muito, tem gente que coloca o ponto, ela estica bastante, faz assim, ó, né? E o ponto fica alto, muito alto, né? Mais do que alto. Então, vai que você chega, vamos supor, nas dezessete carreiras e já tá quadrado. Se você aumentar, ele não vai ficar quadrado mais, ele vai ficar retangular. E vai, se seu ponto for pequenininho, vai que você chega nas vinte carreiras, que é pedido aqui, e não deu o quadrado, ele ficou menor. Então, você observa bastante isso, tá bom? Se você chegou a certa altura, tá vendo que uma ponta tá ligada à outra, que tá quadradinho, pega uma fitinha, mede direitinho, pra ver se tá uma... Tanto que tá aqui, está na lateral aqui, né? Mede os quatro lados, pra ver se tá quadradinho. Porque o importante é ele ficar quadrado, tá bom? Agora, com o meu ponto, deu super certo. Eu vou fazer vinte carreiras aqui, e deu tudo certo, tá bom? E depois eu volto com vocês pra gente iniciar os acabamentos e o bico. Ah, eu vou mostrar pra vocês aquilo que eu estava falando sobre o quadrado está perfeito, e a quantidade de pontos, né? Aqui eu tinha falado que a gente tem que fazer vinte carreiras de acordo com os vinte bloquinhos, né? Que a gente tem aqui, e a gente vai fazer vinte carreiras pra cima. Mas o que que acontece? No vermelho que eu fiz, deu certinho. Nesse, já, eu vejo que não tá um quadradinho perfeito. Como eu sei disso? Eu pego uma ponta aqui, ó, essa ponta aqui que eu tô na mão, e vou até na outra ponta, né? Fazendo essa aqui ficar retinha, e vejo aqui, ó. Tá vendo aqui? Não deu. Não tô pegando na outra ponta aqui certinho, ó. Por quê? Não tá o quadradinho perfeito, tá? Ele ficou menor. Não sei o porquê. Talvez eu não apertei um pouquinho o ponto, né? Alguma coisa. Mas fazendo isso, fazendo esse teste, olha, ele cabe mais uma carreira aqui, tá vendo? Fazendo esse teste, você vai ver se seu quadrado tá bem retinho, né? Tá o quadradinho perfeito. Se você não tem uma fitinha métrica aí, mas não tem necessidade da fita, não. É só fazer esse teste que eu falei pra vocês. Então, aqui, eu vou ser preciso fazer outra carreira, tá bom? Então, vai ser vinte e uma carreiras aqui pra cima. Mas não contem com essa carreira, né? Talvez com vinte carreiras o seu dá certo. Talvez não. Então, façam isso que eu falei. Pega uma ponta, coloca na outra. Vê essa daqui, ó, se tá certinho, ó. A gente faz muito esses trabalhos quando a gente vai trabalhar com papel, né? Algum trabalhinho assim com papel, a gente faz a marcação direitinha. E vê certinho aqui, ó. Né? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Uma carreira a mais que eu tenho que fazer. Eu comecei aqui, ó, parei o meu ponto, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui mais uma carreirinha e volto com vocês em sequência. Prontinho. Agora sim, eu consigo encontrar uma ponta na outra, olha. Certinho. Essa ponta aqui e essa daqui, ó. Certinho, tá bom? Então, façam isso no trabalho de vocês, tá? Observe bem pra ficar bem quadradinho, pra o seu trabalho ficar impecável, ok? Terminando aqui a última carreira, eu vou entrar nesse fio da lateral aqui e vou fazer dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. E vou seguindo dois pontos baixos em cada intervalo desse bloquinho, tá bom? Até chegar lá na outra ponta. Quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês a diferença que tem, tá bom? Então, vou seguindo até chegar aqui, ok? Pronto. Cheguei aqui, ó. Dois pontos baixos em cada bloquinho desse. Cheguei aqui na pontinha. Aqui eu vou fazer cinco pontos baixos, desculpa. Dois aqui, né? Mais um. E mais dois aqui, ó. Cinco pontos baixos. Todas as pontinhas vai ter cinco pontos baixos, tá bom? Porque ele tem que ter dois nesse ponto, um aqui e dois aqui, né? Porque faz assim, né? Então, aqui eu continuo com dois pontos baixos em cada bloquinho. Chegando aqui, eu faço cinco. Todas as pontinhas nas quatro pontos, cinco pontos baixos, ok? Então, eu vou dar a minha volta de pontos baixos aqui, já escondendo o fio, né? Pra gente já dar o acabamento. E volto com vocês na sequência pra gente fazer as duas carreiras ainda com esse fio, ok? Terminando aqui, ó. Meu último pontinho baixo, né? Aqui, como eu tinha feito dois, eu fiz mais dois aqui e vou fazer o último, tá bom? Cinco pontos baixos aqui nesse biquinho, tá bom? Bom, aqui eu já posso passar pra esse, ó, o ponto, duas argolinhas. Eu vou passar pelo ponto de trás, né? Argolinha de trás e prender com ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas e vou caminhar com pontos altos, pegando somente a argolinha de trás, ó. Do ponto baixo, ó, tem duas argolinhas. Eu vou pegando somente a argolinha de trás. Vou até chegar lá no final desse jeito, um ponto em cada ponto. Quando eu chegar lá no biquinho de novo, aqui, ó, eu volto com vocês, tá bom? Vocês trabalham até aqui, dessa forma, e aqui a gente vai trabalhar junto na hora que eu voltar, ok? Pronto, cheguei até aqui, ó. Bom, tô bem aqui no biquinho da lateral. Eu vou aqui, no primeiro ponto, né, que a gente fez cinco pontos baixos aqui. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, no segundo ponto, um ponto alto. Tudo pegando a argolinha de trás. No terceiro ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, tudo no mesmo lugar, ó. Vou fazer três correntinhas e, novamente, dois pontos no mesmo lugar. E vai ficar um leque assim, bem no biquinho, tá bom? Aqui, eu vou voltar caminhando com um ponto em cada ponto, até chegar lá na outra ponta, onde eu vou fazer essa mesma sequência que eu fiz aqui, ó. Tá bom? Isso em todos os quatro cantos, né? A gente vai trabalhar desse jeito aqui nos cantos, tá bom? Então, eu vou dar a minha volta aqui, trabalhar com os pontos altos. E vou voltar com vocês aqui nessa sequência aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer as mesmas sequências, né, que eu fiz aqui, nesse lado. Eu vou fazer aqui também. Vou prender com ponto baixíssimo e vou caminhar aqui, ó. Subir com três correntinhas e vou voltar caminhando do mesmo jeitinho com pontos altos aqui, ó. Nessa parte aqui também. Pegando somente a argolinha de trás também, tá bom? A próxima carreira. Vou até chegar aqui, mais ou menos aqui, tá bom? Eu posso fazer até esses dois pontos que estão separados aqui. Mas, antes de chegar aqui, ó, nessa curvinha, eu volto com vocês pra explicar como é que a gente vai fazer essa sequência aqui na próxima carreira, tá bom? Então, eu vou fazer essa volta aqui e só vou adiantar esse pedaço aqui na próxima, tá bom? Na próxima carreira. Agora, eu vou terminar aqui e na próxima carreira eu encontro com vocês aqui novamente. Com outra carreira de pontos altos. Pegando somente a argolinha de trás, ok? Aqui terminei a carreira, né, anterior que a gente tinha feito. E dei o adiantado aqui, ó, né? Com pontos altos, pegando somente uma argola. E deixando esse detalhezinho aqui que a gente vai trabalhar com o bico com ele, tá bom? Bom, agora... Eu caminhei com pontos altos aqui, né? Até no finalzinho, ó. Até... Lembra aquele biquinho que a gente fez, né? Isso a gente trabalha somente na lateral, tá bom? Então, os quatro biquinhos de novo vai ser desse jeito aqui que a gente vai fazer. Fizemos as três correntinhas, né? Pra ser aqui nos biquinhos, né? Nos biquinhos do nosso trabalho. Na primeira, eu vou fazer um ponto alto. Na segunda, que é do meio, eu vou fazer dois pontos altos. No mesmo lugar. Três correntinhas. E volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. E um ponto alto aqui na última correntinha. Ficou desta forma aqui. Os nossos cantos, tá bom? Aqui, eu vou voltar do jeito que eu estava trabalhando. Ponto alto em cima de ponto alto, pegando somente uma argola, olha. Até chegar lá no outro canto. Pra fazer esse mesmo biquinho que eu fiz aqui, tá bom? A mesma sequência nos quatro cantos, ok? Terminando essa parte aqui, você pode cortar o fio e arrematar. Bom, os quadrados pequenos, também, se vocês quiserem adiantar aí, é feito do mesmo jeito que a gente fez esse daqui. Tanto nos quadrados aqui, nesses pontos aqui, nessas carreiras, tudo igual nos quadrados pequenos. A única diferença, porque por ele ser pequeno, a quantidade de correntes para começar é menor. Então, os quadrados pequenos, você vai fazer com 35 correntinhas. E a sequência é a mesma que a gente fez aqui. Até no início é o mesmo, tá bom? Então, um quadrado pequeno, 35 correntinhas, você vai fazer dois quadrados pequenos, tá bom? Depois que você terminou o quadrado grande e os dois quadrados pequenos, todos com essa cor, aí a gente vai fazer o bico de acabamento, que também servirá para os dois, tanto no grande quanto no pequeno, ok? Então, eu vou adiantar os meus aqui, vou terminar essa carreira, vou cortar o fio, arrematar, já vou preparar os dois pequenos e volto com vocês para a gente fazer o bico de acabamento e dar o toque final, tá bom? A nossa peça, aí depois disso é só montar a peça, ok? Terminei todas as minhas pecinhas, terminei o quadrado maior, né? Qual a gente tinha feito. E também fiz os dois pequenos, que é o mesmo modelo, a mesma sequência que a gente fez no grande, a gente fez no pequeno. Só mudou o tamanho, né? Agora a gente vai fazer o biquinho, com a linha rosa mais clara, a gente vai fazer um biquinho de acabamento, tá bom? Eu vou fazer nesse pequeno, mas é o mesmo jeito que a gente vai fazer o biquinho no pequeno, a gente vai fazer o biquinho no grande também, tá bom? Então, vai servir para os dois. Bom, aqui, na lateral aqui, nesse intervalo, das três correntinhas que a gente fez, a gente vai amarrar o fio rosa. Amarrou, né? Ou iniciou como você tem costume. Aqui você vai subir três correntinhas, uma, duas, três, mais três correntinhas que é para a gente formar um picô. Então, aqui eu volto na terceira correntinha, de baixo para cima, uma, duas, três, prendo com ponto baixo. Vou fazer aqui mais um ponto alto, três correntinhas, volto nessas duas laçadinhas aqui e prendo com ponto baixo. Formei outro ponto alto com picô. Vou fazer mais um ponto alto, vou fazer mais um ponto alto, três correntinhas, prendo aqui nessas duas laçadas, né? Com picô. Bom, aqui, eu vou fazer um ponto alto, mas não vou fazer ele com picô. Pronto, terminei, né? Vou contar aqui, ó, uma, duas, na terceira corrente, na terceira ponto da base aqui, né? Eu vou prender com ponto baixo. Vou dar a laçada na agulha e observe que aqui, ó, esse pontinho aqui dessa argolinha que a gente deixou solta, ele vem na direção desse ponto baixo. Eu quero pegar nesse próximo, com a direção do ponto vago, que eu ainda não trabalhei. Então, eu venho aqui e faço um ponto alto normal. Aqui atrás dele, eu não faço nada. Eu venho no próximo, ó, eu pulo um, né? Venho no próximo e prendo com ponto baixo. Dou a laçada na agulha, pulo um ponto, dois pontos, no terceiro ponto, começo essa repetição de três pontos altos com picô e um sozinho, sem picô. No mesmo lugar, ó. Um, dois, três. Picô aqui, ponto alto e mais um picô. E o último ponto alto sozinho. Pronto. Aqui eu pulo um ponto, dois pontos, no terceiro ponto, prendo com ponto baixo. E faço essa mesma repetição que eu fiz aqui, ó. Aqui, eu não vou fazer nesse, porque tá a mesma direção. Eu vou fazer no próximo, um ponto alto aqui, ó, pegando por baixo, né? Eu vou pegar ele, entrar a agulha por cima e colocar o fio por baixo. Aqui eu faço um ponto alto. Pulo um ponto de trás aqui dele, né? No próximo, prendo com ponto baixo. Somente isso a gente vai fazer, né? Toda a volta. Do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, né? A gente vai fazer toda a volta. Terminou, corta aqui, né? Ah, outra coisa. Pode acontecer de não dar os intervalos certinhos, né? Talvez você pare com... Você tenha que fazer o ponto alto aqui. Não importa se você fazer diminuições ou aumentos pra caber o ponto alto aqui ou até aqui. Tô falando esse ponto alto aqui que a gente fez esse enfeitinho aqui, tá bom? Esse detalhezinho, né? Não importa. Talvez você tenha que pular um ponto aqui e começar de novo. Esses pontos de um picô, não importa, tá bom? Não vai modificar o teu trabalho por conta disso. Desse jeitinho é o nosso biquíni, desses quadrados. Faz ao redor dele todo. Chega aqui, corta o fio e arremata e pronto. Faça no outro quadrado menor e também no maior. Seu trabalho já vai estar pronto. E depois, só finalizar a ordem de costurar, né? Ou colar, se você tem costume de colar. Aí, depois eu volto mostrando a ordem de costurar, tá bom? Então, eu vou dar acabamentos nos meus aqui e volto com vocês. Prontinho, aqui terminei, né? Todas as peças do nosso trilho de mesa. Pode ver. Só que eu não colei pra vocês terem uma noção de como a gente vai colar, né? Pregar as folhas. Caso vocês queiram assim, ó. Agora que eu pensei, né? Pode fazer um pontinho aqui, ó. E prender uma peça na outra, né? E aqui, vocês veem com a flor no meio, tá bom? Tenta pregar três pétalas de cada lado, pra ela ficar do mesmo tanto que tem aqui, tem aqui. Pra ela ficar bem bonitinha, tá? Três pétalas de cada lado, pra cada peça. Aqui. Tá bem lindo, tá muito bonito, né? Caso vocês queiram aumentar, olha, a nossa peça aqui, o nosso trilho de mesa, mediu um metro e vinte e cinco de comprimento. E essa parte aqui, ó, do quadrado maior, cinquenta e oito centímetros de largura, tá bom? Caso vocês queiram aumentar, façam mais um quadrado maior, coloque no lado do menor e mais uma flor, tá bom? Aí vocês vão entender, vai ficar um trilho maior um pouquinho. Aliás, muito, tá bom? Eu acho que vai chegar a um metro e sessenta, por aí, ok? Bom, olha aqui pra vocês terem uma noção, que eu não usei nada de linha. Olha o tanto de linha que me sobrou aqui, ó. Dá pra vocês fazer o aumento, tá bom? Não sugiro fazer outro trilho de mesa com esse resto aqui. Não sei, eu não posso afirmar se dá outro trilho de mesa. Vocês podem fazer o teste e até quero saber, tá bom? Se der certo. Com esse de setecentos e trinta e dois metros. Mas o aumento dá sim, caso queira eu fazer, tá bom? Aqui só falta eu pregar essa flor aqui, né, nos quadrados e está pronto o meu trilho de mesa. Muito bonito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha pra gente. Compartilhe o vídeo pra sua amiguinha ver também. Esteja sempre aqui no canal, que trazemos novidade direto, coisas novas pra você fazer. Ter a sua rendinha ou até enfeitar a sua casa, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Até logo, se Deus quiser. Até a próxima, ok? Beijo. Tchau. Tchau.